Oi meus amores, tudo bom com vocês? Dá um oi! De novo, você se assustou? Você já tem que se acostumar com isso. É! Meus amores, hoje o dia vai ser top. Por que que vai ser top, Ana? O que que você vai ensinar? Hoje, gente, eu vou ensinar a receita, que é um rocumbole de carne moída, gente. Uma delícia! Rocumbole de carne moída. Mas antes, a gente vai pagar essas contas aqui. Meus amores, olha aqui, começando aqui. É, filha. A gente paga 20 reais do seguro da casa. Olha lá, 20 reais. Gente, sabe quantos que vem de luz, Cany? 123 reais, gente. Olha aqui, ó. Pra vocês não falarem que é mentira, ó. Ó. Cadê o negócio aqui? 123 reais. É absurdo, gente. Nem tem ar-condicionado. É, não tem ar-condicionado. E de água, gente. Aí, veio o absurdo mais ainda. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha isso. Cadê aqui, ó? Bem no canto aqui, ó. 172,40 e pouco. Tá vendo, ó? Meu Deus. E mais 100 reais do... Da internet. E mais 100 reais da internet. Vamos lá, né? A gente tem que pagar. O Brasil, assim, a gente tem que pagar pra poder consumir. Então, vamos pagar e depois ele vai fazer a receita pra vocês. Bora! willir a home. Cé Esc confusion DOC. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. To a place onde o estamos nos conhecendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é o que nós sextavolamos. Amores, chegamos aqui no shopping, nós vamos na lotérica e no mercado também. Mas antes, gente, eu queria agradecer a vocês pelo recorde de like que vocês deram no último vídeo. Vocês deram recorde de like e comentários também. A gente ficou muito feliz, muito obrigada mesmo. E eu venho pinto pra vocês de novo, deixarem o like de vocês, comentar aí embaixo, gente. Que a gente vai cadar no coração, tá, gente, nos comentários, tá bom? Agora vamos lá logo pagar essas contas e encontrar os ingredientes da receita. 1kg de carne moída, agora eu tenho que pegar presunto, mussarela e um requeijão. 1kg de carne moída, agora eu tenho que pegar também, gente, creme de cebola. Na receita vai 1kg de carne moída. Como eu levei 1kg de carne moída, então eu vou levar 2 pacotinhos, cada um tá 4,18. 1kg de carne moída. 1kg de carne moída. Agora então eu vou mostrar pra vocês todos os ingredientes, lembrando, gente, que essa é a minha receita de rocobol de carne moída, tá bom? Se você aí quiser acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa, fica ao seu critério, tá bom? E também, gente, a quantidade, eu não vou passar pra vocês a quantidade exata, porque essa é a quantidade que eu acho que vai dar pra gente, tá bom? Então agora, bora dos ingredientes. Então, gente, ó, aqui eu comprei 300 gramas de mussarela, eu acho que esses dois aqui dão uns 350 gramas. Aqui tem 300 gramas de presunto, aqui, gente, tem um requeijão cremoso, que eu vou usar também, dois cremes de cebola, e aqui tem um quilo de carne moída, até na verdade tem um quilo 130, ó, de carne moída. E aqui eu vou usar meia cebola e dois dentes de alho, tá bom? E também eu comprei o papel alumínio pra me ajudar a enrolar. E aqui eu vou usar a vasilha pra mim fazer o tempero da carne. E aqui eu vou assar depois nesse recipiente, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês agora como que eu vou temperar a carne moída. E aí 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 Eu vou explicar pra vocês o que que eu fiz Depois que eu fiz a carne moída na vasilha, temperei com todos os ingredientes. Aí eu abri ela aqui, ó, no papel alumínio. Você, gente, amassa ele com rolo de macarrão, sabe aquele rolo de madeira? Você vai amassando ele pra ficar bem fininho, ó. Podem ver que a camada tá bem fininha de carne moída, ó, Number. E aí, agora, gente, que tá bem aberto, ó, bem fininho, o primeiro ingrediente que eu vou colocar vai ser o requeijão. Mas, como eu disse pra vocês, é a gosto de cada um, tá, gente? Não é obrigado a pôr requeijão. Eu gosto de colocar requeijão porque eu acho que fica bem gostoso, tá bom? Se você não gosta de requeijão, não coloque requeijão, tá bom? Então, agora, eu vou colocar aqui uma camada do requeijão, depois uma camada da mussarela e uma camada do presunto, tá bom? Gente, vocês viram aí como que tá ficando? Eu vou mostrar pra vocês mais detalhadamente, mas eu queria explicar pra vocês que esse bebê hoje tá muito manhoso. Fala que você tá muito manhosinha, fala. Gente, ela tá tão manhosa e ela não quer sair do meu colo, não quer sair do meu colo. Por isso, o Reginaldo vai terminar a receita, que agora é muito fácil. É só enrolar o alcambola e colocar pra assar, certo? Então, eu vou filmar o Reginaldo enrolando porque esse bebê não quer sair do meu colo. Fala, Reginaldo, que você tá manhosa, fala. Fala, eu quero só minha mamãe, só minha mamãe, eu quero, só minha mamãe. Então, vamos enrolar? Fala, papai vai enrolar agora, ei. Então, vamos. Ele ficou assim, tinha sobrado mais algumas mussarela, aí eu só coloquei esse por cima pra colocar tudo que tinha. Então, agora o Reginaldo vai enrolar. Reginaldo vai enrolar agora. Gente, o nosso rock'n'ball está pronto pra assar Vou mostrar pra vocês como que ele ficou firminho, ó, gente Vocês viram aí como é fácil enrolar Até o original eu consegui enrolar, gente Então é muito simples de você enrolar com a ajuda do papel alumínio Olha só como ele ficou bem recheado, tá vendo, ó? As camadas dele ficou bem recheadas, ó Agora é só colocar e passar por mais ou menos 20 a 30 minutos Ou até você ver que tá bem moreninho, que tá bem douradinho, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amores, está pronto o nosso rock'n'ball Tão esperado no dia Estamos morrendo de fome, gente Esse rock'n'ball tá uma delícia Olha a cara dele Aí deixa eu explicar pra vocês, gente Ele ficou no forno por 40 minutos, tá? Aí na sua casa você vê, gente Se vai ser 40 minutos, se vai ser meia hora Você vê aí de acordo com o seu forno, tá bom? Aí aqui, ó Eu tive que colocar os palitos, gente Porque ele começou a abrir um pouco Então eu coloquei três palitos que segurou ele, tá vendo? E se o seu também deu uma abrida Você fecha com o palito e aí fica tudo certo, tá bom? Então, meus amores, o rock'n'ballo tá aqui, ó Que delícia E a gente vai comer com a família da Mari E o William, a Isa A gente vai comer com eles, pessoal Porque eles merecem Por tudo que fez com a gente, entendeu? Pela amizade Pela amizade, pelo bolo Por ter lembrado da gente Por ter lembrado da gente Quando a gente fez 800 mil inscritos A Vanessa fez a festa E eles fizeram o bolo pra gente Então, nada mais, nada menos Que comer com pessoas maravilhosas Repartir Eles não imaginam que a gente vai pra lá Fazer uma surpresa pra eles Então... Uma surpresa, gente Eu vou chegar lá do nada Pra comer E a gente vai gravar pra vocês, tá bom? Então, bora lá Vamos chegar Vamos lá fazer a surpresa Deixa eu descer de menos Do original dentro Vem cá, Mari Você não vai fugir da nossa surpresa Que é assim, ó Toda receita do canal A gente fica lá com água na boca E a receita de hoje A gente fez especialmente Pra comer com vocês O que vocês merecem O que vocês fizeram pra gente Agora, gente O William saiu Ele já tá chegando Ele já tá chegando Vamos esperar ele pra comer Já emburei Tá quentinho Quero ver Você vai ver Você vai ver lá dentro A Mari acabou de chegar Vem logo, William Isa, pelo amor de Deus Que a fome mata Matou Caim Matou Caim Ai, a Laurinha tá dormindo E o William já tá vindo com a Isabela Pra gente abrir a receita Que a Mari ainda não sabe o que é Então agora vamos esperar ele chegar Gente, o Reginaldo tá abrindo A gente deu uma esquentadinha, né Pra esfriar Aqui, gente O William chegou O William chegou A Isa também chegou Então, gente, ó Ele já fez com muito carinho Tcharam Muito bem Você gosta de chave, né Mas assim mesmo, né Ó Gente, vamos comer então Ó, vamos ver aqui, ó Aí vamos partir A gente não vai partir Gente, olha lá Como que ficou Olha, gente, que delícia Agora Precisa ter o arrozinho Vamos comer Glória a Deus Black Os Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.